Tudo preparado? Já está com a caneta e o papel em mãos? Se não, pegue o celular e coloque no modo câmera. Nós vamos ofertar as vagas de emprego para esta segunda-feira, 19 de agosto. Abrindo aqui o nosso TVC Emprego Mecânico Automotivo. Salário podendo chegar a R$ 5.000,00, ter experiência em linha leve, desejável ter habilitação e disponibilidade para mudança de cidade e, claro, vale alimentação. Então, Mecânico Automotivo está aí, então, abrindo o nosso TVC Emprego. Um salário razoavelmente bom, R$ 5.000,00. Ligue, agende sua entrevista, mande o seu currículo. Bom, Serviços Gerais de Fiação. Salário R$ 2.266,00. O telefone que você vai mandar o seu currículo e agendar uma entrevista é o 6799-621-5520. Ticket mais assistência médica, assistência odontológica e o funcionário faz a refeição na empresa. E fechando o nosso TVC Emprego Auxiliar de Produção. Valor do salário R$ 1.870,67-2104-4225. Experiência na função será diferencial, ensino fundamental completo, refeição no local, cesta básica, convênio médico e odontológico são oferecidos para este cargo auxiliar de produção. São, daqui a pouco, essas e outras vagas disponíveis em nosso portal.